Você vai? Pra onde? Ora, para o Paulo Norte, é claro. Este é o Expresso Polar. Ele disse que o Papai Noel tinha que voar mais rápido que a luz pra ir à casa de todos na mesma noite. E que pra carregar tantos presentes, o Trenote tinha que ser maior do que um navio. Bem, aqui diz que você não tirou foto com o Papai Noel de loja, não escreveu para o Papai Noel e fez sua irmã retirar o leite com biscoitos que ela deixou pra ele. Seu irmão disse isso? Ele estava brincando com você, ele sabe que Papai Noel existe. Ele disse que não tinha certeza, que Papai Noel existe mesmo. Me parece que este é o seu ano decisivo. Se eu fosse você, garanto que eu subiria logo a bordo. Ei, você aí! É, você! Você sabe que trem é esse? Claro que sabe, é um trem mágico. Nós vamos ao Polo Norte. Você conhece Papai Noel? O Noel? Papai Noel, ele não é o rei do Polo Norte? Qual o seu grau de intimidade com o bom velhinho, já que tocou no assunto? Bom, eu... eu quero acreditar. Mas... Mas você não quer bancar o trouxa. Você não quer cair no conto do vigário. Eu sei que às vezes é ver para crer. Mas às vezes, o que existe de mais real no mundo é o que não podemos ver. Estão vendo? Aquelas luzes lá longe? Aquelas que parecem as luzes de um estranho navio flutuando num mar gelado. Lá... É o Polo Norte. Não era para ter elfos? Cadê os elfos? Estão se juntando no centro da cidade. É lá que Papai Noel vai entregar o primeiro presente de Natal. Quem vai ganhar o primeiro presente de Natal? Ele vai escolher um de vocês. Ele cegou! Ele cegou, rapaz! Estou vendo ele bem ali! Não conseguiu ver! Eu tentava escutar um som que tinha medo de nunca ouvir. Tá bom. Errou. O som dos guizos do trenó do Papai Noel. O que foi que você disse? Que... Eu creio. Este guizo é um ótimo símbolo do espírito do Natal. Assim como eu. Mas lembre-se, o verdadeiro espírito do Natal mora em seu coração. Primeiro presente de Natal! Será que tudo não passa de um sonho? Não. É mágico. Obrigado. Não. Eu agradeço. Sabe o que dizem dos trens? Não importa o destino. O que importa é decidir embarcar. Acorda, acorda, acorda! O Papai Noel passou aqui! Ele passou! Peraí, olha! Toma o som. Tá com o seu nome. Que guizo mais lindo! Quem deu? Papai Noel. Papai Noel? Verdade? Ah, não tem som. O que foi? Hum? Quebrou. Ah. É uma pena mesmo, campeão. Venham, crianças! Não queremos nos atrasar!